Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, a WWE 2K15 e vamos continuar com a nossa série favorita no canal. No último episódio, 2 combates épicos contra Kofi Kingston e Chamos, os 2 últimos combates de 3 do desafio da Vicky Guerrero, por isso, neste episódio, vamos ter novidade, como ficou prometido no último episódio. Amigos, se não viram, oh my god, se não viram o episódio anterior, já sabem, passem e vejam o episódio 102, épico, 2 combates muito épicos, e neste parece que vamos já começar de forma épica, quer dizer, eu já nem sei, eu acho que já estou a gastar a palavra épica, porque não há tanto épico para dizer tanta coisa sobre esta situação nesta série, não é amigos? Vamos embora, deixar aquele likezão épico e Silvio vezes CM Punk, oh my god, no holds barred, não há desqualificações, amigos. Vamos ver como é que corre-nos, vamos ver, vamos ver como é que corre, como é que não corre, entretanto o Silvio não tem aqui os fones metidos, já sabem que vez em quando o Silvio não começa com os fones metidos, às vezes já tem, como se lembra, não é? Como se lembra, como é que não se lembra, é uma doença, já por aqui, este antitrante, entretanto vai começar, Chicago, eu penso que estou na última season da WWE, acho que deve ser esta a última season, nesta season já devemos ter a oportunidade de lutar pelo título The WWE, World Wave Wave Championship, Mad FX, Incropated Ships, From Portugal, The Tia, Styles, Boom Oh my god, The Epic, M, Punk, CM Punk, CM Punk, I think CM Punk Punk, 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 Punk Buster, mas não é, mas não é, olha aí vai, olha Silvio, cuidado com esta situação, isso, vai começar aqui da melhor forma, ah ganha Silvio por favor, ganhas, isso, agora vai se safar não? Não, não pensas nisso, seus malucos, toma na boca, 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 E os braços conectam. Você ouviu como o seu lado conectado? Oh meu Deus! Ele safa-se outra vez! É daqueles combates que eles safam-se tudo! Toma! Disto! Mas eu também me safo! Droga Kiko outra vez! Bem jogado! Já está todo vermelhão! Olha se eu fosse! Olha aí! Mas tu pensas que cheguei as caras aqui? E já está! Não! Não! Veja que este cara aqui... Ih já está! Ele já está todo vermelhão! Estou bem da porta! Já tenho uma seguida toda! Mas Sia Punk literalmente tem lembranças do seu corpo, do seu jeito de vida! Ele tem abrace a vida direta direta! E ele não concorda com a sua dedicação a ele! Principalmente porque... Ele tem churros que não safa-se! E não podemos ver se todos passam-se de problemas de sua vida! É muito importante perceber que todos lidam com a adversidade em seu próprio jeito! Para o Punk! Pegue uma tatuagem ao lado da estrada! É o melhor que me lembre-se de onde você está! Não estou ouvindo nada deste fone! É apenas um pouco diferente do que eu faria! E isto vai voltar ao rango! Oi! Oh meu Deus! Sério! Já está usando a mesa em ti e ele! Ah! Não me consegue chafar! Sério! Olha aí meu! Deixa-me! Deixa-me! Por favor! Oh! Sério! Sáfa! Olha! Olha! Tinhas outra oportunidade! Já está a que... Olha aí! Olha aí! Só para mim! Olha! Olha! Bato na madeira! Vai! Bem! Bem! Ai! Ele safa-se tudo! Bulldog mais um... Tu quanto que és as épices? Oh, o remédio! Não, mas tu pensas que tu fazes tudo ou o que? Oh, volta ao cabeça! Volta ao templo! Vai ficar! Eu não sei se é um German suplex? Já não se lembra. Não sei se é que havia aqui um oh my god. Havia um oh my god que era neste posto. Vocês me disseram. Eu não tenho um oh my god top of the ropes, mas eu vou pôr, amigos, eu vou pôr. Vou pôr esse oh my god. Este cara já está completamente todo arrebentado, se empanque. Podia já acabar com ele, não é, Sils? E ele está fazendo o templo como arma! Tipo o Kane ou o que? O Undertaker? Oh my god! Olha ai meu, que malajasta! Big Boot! Uau! Coal! Você viu isso? Isso vai pôr ele fora, Coal! Uau! Se ele mantém isto, isto vai acabar rápido! Ele tem uma malha olhada. Sai daqui, mano. Mas agora que chegas aqui e tens uma mesa, a mesa é tu por acaso. Olha, tirou-me outra vez! Oh my god, vais lá com ela! Oh, já sabia! Atenção dos fãs de WWE, de todo o mundo! Às vezes, eles amaram ele, às vezes, eles amaram ele. Mas o público, que sabe, é o melhor do mundo. Olha, mandou a mesa cá para fora, eu não consigo me levantar. Cuidado, Sils! Olha, baixou-se! Oh, meu deus! Este cara... 10! Eu... Não sei, mas acho que... Vou acabar já com a graça dele. Isso! PIN! 1! 2! Yes! Que vitórias és! Não tinha feito ainda isto! Oh my god! Que signature! Hashtag signature maluca! Oh meu deus! Brutal! Aproveitei logo que fiz o PIN e ai... Porquê que tu não tinhas feito esta situação? É só que arraste na bola quando ia a cair, isso não é nada de especial! Mas aproveitei esta signaturezinha, mesmo abacate-se, para acabar com o CM Punk! Meu deus! Há sempre novidades neste vídeo! É, é, é... Sem querer, às vezes acontece, é inevitável! Por mais que combate que passe, há sempre novidades que vocês mostram em todos os episódios! Não sei, amigos, não há truque, não há truque! Não há truque! É, é assim! Primeiro combate, já está! Volta outro! Volta o segundo! Hummm... Quer dizer o quê? Que já estamos a metade do episódio! Isso é a parte má da coisa! A parte boa é que ganhamos e... Vamos para mais um combate épico! Deixa eu ver se ele fica a realizar alguma coisa, meu! Eu faço do desafio, ela diz... Ah, não sei o quê, eu tenho que derrotar 3! Já vou no quarto! Será que é 5? Não, não é! É de 3! Dan O'Brien defeats Johnson in a no disqualification! E é o novo campeão de WWE, o Dan O'Brien! Vicky Guerreiro, não tens nada para me dizer! Está certo! Está certo! Estão a voltar 3 com o CM Punk, não é, amigos? Mas quanto ao Chris Jericho... Chris Jericho is back! Na realidade! E também no canal do Sils! Mas isto já é um combate que não vale tudo! Há um bocadinho podíamos ter usado mais material! Temos aquela oportunidadezinha! Pronto! Temos aqui um combate épico! Eu não sei se já lutei com o Chris Jericho! Será que já lutei? Não me lembro! Não me recordo! Tantos episódios! Tantos combates! 60... 60 episódios! 60 episódios! Se nós fizermos a 2 combates de queda! Que não foi! Houve episódios com 3! Com mais... Com mais combates! Mas mesmo a 2! São 120 combates! Vocês devem ter a volta de 150 combates neste WWE! Só no modo carreira! 150 já com... Os combates que fizeste nas lines! Ui! Carreguei! Tirei a intro do Jericho! Desculpa, amigos! Intro épica do Jericho! Vamos sentir-me aquela musiquinha! Já não sei se é... Original! Olha aqui! Vai buscar! Tu pensavas agora que te safavas? Não? Olha! Ele a pensar que se safava assim do nada! Vamos lá nisto! Ele está colocando essas pedras educadas para bom uso! Ninguém quer dar uma chance nisto! Olha aí! Ganhei! Isso! Bom jogado! Dá-lhe mais uma! Tens a mania? Tens a mania que és o quê? Hã? Toma-lhe mais uma! Agora já não te safas! Será? Isso! Oh! E ganhando a manobra! Outra! Outra! Outra manobra! Outra manobra! Aí está o quê? Na boca! Olha! Se fosse bandido! Oh! Meu Deus! Muito gostei de me agarrar! Agora agarrou o meu! Ah! Está cheio aí! Sai daqui! Mas estiveste onde? Eu sou o maior nas manobras! O maior do mobile! O maior do mobile! Nas manobras sou eu! Percebes? É que não percebes? Isso está a fazer outra vez! Eles acham muito bons nisto! Por cá temos até combatentes! Temos de ter lutas épicas contra lutadores épicos! Olha! Oh! Meu Deus! O que é que é isso? Estás doido? Ai tu ainda matas o homem? É sério? O que é que é isso? Que movimento épico! Mais um! Trouxe um movimento no outro com o mate! E hoje agora neste trago outro! Oh meu Deus! Olha! Aqui! O popular não conseguiu se apara-lhe! Eu estou até o empate! Ele quase está a rota-lhe! Um pequeno! Ele foi um pequeno! Ele quase está caindo em uma Vogel! Eu acho que é a rascada do braço! Mas eu estou com a rascada do braço! Toma! Na boca! Brrrr! Arно, mas eu... Olha aqui Zez! Esta é assim, viaturgia! Ora, esta não dá para fazer! Ah, o que ruim! Que paga! Que trague, Zez! O público está ao mesmo rúbio! Que combate está a ser este para acaso? Isto não tem nenhuma má igual daqui, estão vendo amigos? Não tem nenhum. Bem, jogados. Bem, jogados. Ui, se eu fosse, sério? Ah, come on, já tens a bateria fraca do que manda. Olha, está me atrasando, Sr. Árbitro. Oh, meu Deus, a sério? Até me doou-me, hein? Volta, dá uma moeia, minha boca, meu, coi-lhe daí. Vai, Silvio, aí, avosta o pé. Memo, vai dar balanço, meu ava e quentes. Bora, 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 bora. Pomba! Ai, é com jogados em cima da boca. Oh, meu Deus, bora. Vamos acabar com ela, amigo, já? Ui, Spine Buster! One, two, three! Oh, meu Deus, winner by way of pinfall. Vai buscar! Épico! Que Spine Buster, amigos! Que Spine Buster! Spine Buster assim, um bocado diferente, não é? Sim. Oh, meu Deus, estás tão épico porquê? Não sei porquê que estás tão épico. Aqui é o veneno, Reteia Stiles! Amigos, domingo, hoje é domingo, especial. Três combates, o que é que acham? Que se faça outro combate? Hã? Não estavam à espera! Não estavam à espera! Surpresa mesmo daquelas mesmo, manda para aqueles que eram peitos de chete. Hashtag três. Para aqueles que chegaram a terceir combate e viram esta surpresa do Silvio. Normalmente fazemos sempre por dois combates. Vocês sabem. Neste evento vamos ter três. Domingo, especial, também. Pandámos com a série. Também é importante porque, não esquecendo, 2K16 está aí à porta. E se você quer terminar esta série antes, já sabem, se não terminar em episódios, vai haver uma livestream antes do lançamento de 2K16 com a terminação desta mesma série. Dan O'Brien defende a WWE Championship against CM Punk. Quer dizer, dou uma hipótese ao CM Punk com a tempo do título. A mim não me dão. Ah, certo! Deixa-te andar. Deixa-te andar, ouvi-te agarrar. Ah, não tengas nada para mim. Dá-me multadores como os é o Stucker e como é o César. Ah, igual. Está contra o César? Né? O Homem do Pelo. O Homem do Pelo! O Homem do Pelo! Mais um combate para entrar lá e... Virem embora. Vai cumprir o calendário, amigos. Basicamente, nos jogos de futebol é o que chama-se cumprir calendário. Aqui é a mesma conversa. É meio-dia? E aproximando o rio... César! De Loser, Switzerland. Agora, em Estados Unidos, peso de 2,32 lbs. César! Oh, César! César! Agora o gajo está... Acho que foi as mãos nas cordas. Toma lá disto. Ai, azei! Tu estás a dormir? Mas o que é que esta gente está? Eles devem ir tomar Xanax, meu. De certeza. Eles tomam Xanax. Vem dormir para o rink. Olha aí, César! Olha aí! Estás a estender e eu... Ainda fazia uma tendinite no braço. O que é isso? Pés juntos? Queres que o vomite o jantar, o almoço, o pequeno almoço? Queres que faça o quê? Este cás jogador é grande. Anda aqui. E aí não estás bem. Anda para aqui. Isso. Anda aqui. O que é que eu tenho de partir? Uma daquelas joelhadas mesmo megalíticas. Oh, meu Deus. A sério? Olha, olha. Ui, que aparquete, meu. Sério? Ninja? Ninja? Dá-lhe nós, Chils. Mais uma. Oh, meu Deus. Está tudo bananado. Ainda se consegue agarrar. Mas é minha. É minha, meu. Toma. Anda cá. Toma. Espera, que eu tenho aqui mais uma. Para ti, meu. Sérreis ou não? Olha. Oh, meu Deus. Se exposto direitinho a ele. Ui, que reversal do Cesaro, meu Deus. Olha aí, olha aí. Cuidado, Chils. Cuidado. Oh, não se afasta? Se afame. Vai buscar. Bem julgado, Chils. Olha, este é um épico. Pumba. Pumba. Este gajo, os altos é que são monstros. Olha, olha. Olha aí, meu. Tu estás mandando para fora do ringue? Para aqui, meu. Espera aí, pera aí, pera aí. Cuidado, cuidado, Chils. Cuidado. Oh, meu Deus. Que ele... Oh, meu Deus. Olha aí, Chils. Olha para trás. Ah, eu estou a esperar que todos os montes disse. Vamos lá. Então, mas pense que és mais rápido que eu, ok? Põe mais rápido que eu. Você é maluco. Pim. Oh, meu Deus. Que épico. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Uh, e acabaste com ele? Ainda lá para dentro do ringue, senão ainda vamos perder isto, oh, malhote. Olha ai Sorari, olha ai que eu dou uma cacetada que tu nem sabes que terra é que vens. Ah sério? Sai daqui, agora ias ganhar, agora não. Olha, olha, o César eu quase arrancava aqui uma vitória. O Silvio estava a dormir na baliza. Ainda falei o meu primeiro toque. Ui, está bem, está. Oh, meu Deus. Você está a ficar das minhas costas, meu. E outra vez, meu. Gosto de estar mais à causa do zanar do mineral todo. Oh, meu Deus, meu. Deixa-me um bocado, meu. Deixa-me um bocado, meu. Olha aqui o que é que eu tenho para ti. Olha, curte. Vê se curtes. Ah, pois é. Não está mais à espera. Tu toma, adormeceste. Um, dois, três. Yeah. Winner by way of pinfall. Vai buscar. Vocês, likezão para este Super RGO. Likezão para este Super RGO. Vamos tentar chegar aos mil likes, amigos. Mais um vídeo épico do WWE no canal do Silvio. Não se esqueçam, WWE 2K16 está quase a sair. E vocês vão ter série exclusiva no canal do Silvio. Exclusivo não. Exclusivo... com o Silvio. Está feitinho. Mais um episódio épico. Três combates. Não se esqueçam dos hashtags, dos dois hashtags. Vamos terminar este episódio. A ver se não há mais nenhuma informação. Para não vos falhar com nada. A ver... What's up, né? What's up. Raw. Monday night. Raw. Greatest of all time. Óbvio. Nice match out there. Não tem mais nada para me dizer. E... 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 E aqui no menu. Será que alguém combateu pelo título? Realmente. Há sempre combates pelo título. Mas a mim nunca me mete em ele estar pelo título. Porque eles sabem que se eu for lá. É para ganhar, né? Não pode ser isso. CM Punk defeats Daniel Bryan by submission for the WWE. Ganhou por submission o Daniel Bryan. Já está com o título CM Punk. E agora ganhei o CM Punk. Mas a mim não mete em ele estar pelo título. Só gente deira. Vê? Espero que tenham gostado. Mais um vídeo épico. WWE. Já sabem que sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até a próxima. E... Fui. Haha.